A primeira vez que vi esse carrinho em seus estados eu pensei Ah, vai ser uma boy, vai ser uma porcaria, quase ser, ninguém vai querer ir atrás dele, perde chave É lendário Mas só que depois de ocorrer algumas corridinhas no MP2 Este carro por algum motivo conseguiu mudar os meus conceitos que eu tinha antes Para alguém que teve um pré, não confunda preconceito com pré-conceito É um pré-conceito de um carro top C, bom de curva E pela primeira vez na sua classe está estreando o esqueminha de propção 10 Não sabe? Eu vou mostrar um exemplo Nitro simples, pega 327 Tipo é 10, 345 É uma velocidade um pouco acima Do queima GT4 Corvette de Galar Que confirmaram caçada para quem comprou o passe Dá 599X Um pouco abaixo do barquinho E um pouco mais abaixo do alto escalão Que é o bacanhal F40, que alguns consideram vergonha da profissão E aganhado, que é o King C das curvas e das bicharias Enquanto a Rineira, sólido Tá bom, eu já falei demais Afinal, isso foi um aviso de um vídeo que ainda está para vir Tá bom Já que o Grand Prix desse cara ainda vai rolar Provavelmente no final do Grand Prix Elite do Valhalla Eu fiquei pensando Com um ranking que não vai participar da Elite Classe C Mas tem boas qualidades E quais qualidades seriam essas? Bom, ele supera o barquinho em duração de Nitro Finalmente destronando, infelizmente De o bicho com o melhor Nitro dessa classe Classe C Baixo que é base 73 E com esse esquema de proporção 10 Ficou um pouco mais fácil Você ter esse jogo de forçar a P10 Só para extrair mais velocidade Além de ser o primeiro carro C Que usa esse esquema de P10 Talvez seja o primeiro Espera A Cia é híbrida e usa esse esquema da P10 Então o NSX de corrida Vai ser o segundo híbrido Usar esse esquema Hum É, se nós vamos ter consideração com o NSX normal É híbrido também Que acelera bem mais E a versão de corrida Tem uma top speed menor Mas com a P10 passa por cima E é bom de curva E por que não? Reza as lendas de que naquela porcaria anterior Esse carrinho foi nerfado São apenas lendas Eu não confio mais Porque isso não é mais problema mesmo Só vai ser problema Das pessoas que querem investir No A por NSX G3 Ivo Caso elas não tenham lendário Ou por algum motivo Elas tenham vencer sata Mas tá fraquinho Pra competir no multiplayer Isso é bom no avaco Ao dar este multiplayer G4 é bom Mas Pra quem precisa Um aqui Empurrãozinho no nitro Tá Ou não poderia dizer Com alguma coisa faltando Bom Se assim como é A F40 E o Vencer Não acelera Tem uma final Mediana E Mas consegue contornar Esse problema E também vai ser Cara de tunai Caro de De obter Afinal O carrinho de chave Aí fico pensando Será que a G4 Teve caçada de chave Por que não No futuro próximo Este cara Ou então A 599XX Ivo Tiver caçada De chave Provavelmente Quando a 5 Anotem aí E depois Voltem no vídeo Pra confirmar Que eu só vou certo A Ferrari 599XX Ivo Vai ter caçada De chave Quando for O último carro De menor rank Que participa Da GT4 CC Como assim O carro de menor rank Que participa De vendo Como o queima GT4 Hoje O próximo Top C Vai tirar Enquanto O Corvette Stingray Ainda tem mais uma Sobrevida Para uma Duas atualizações O próximo Top C Que vier Que Vai arrancar O queima Vai sobrar O Corvette Como bicho De menor rank E será que Vamos ter um carro Quase C Que passe Dos 4 mil De rank Quando dourado A ganhado Quase Conseguiu fazer isso Ou mais Aí nós Lembremos Que a Elite Quase C É bem Ele é bem P2 Quando você Lembra De que É um carro De chave Dois carros De chave Dois carros De passe E um carro Que você consegue Subir no nível De garagem Quero Que vocês Descifrem Quem é quem E que se Descifrem Quem é quem Quem conseguir Deixa aí nos comentários Que é barbada Não entendeu Dois carros De passe Dois carros De chave E um carro Que você consegue Subir no nível De garagem A Easy Bom Esse agora Possui um comportamento Bem bacana Ele merecia Ter um rank Maior Tipo 3 3 Ele vai Estar lá Mas se existe Semanal Classe B Por que não faz Semanal Classe C Semanal Classe D Semanal Classe A Semanal Classe S Tirando Acrescentando mais Sem depender mais Dos elites Classes Que é tão chato A classe B Bom Só tem um carro De chave E os outros Quatro São ultra P2 E alguns Já tiveram Dois tiveram Evento próprio Não pera São dois de chave Dois de evento próprio E um que Só aparece em packs A classe A Bom É um carro de chave Acho que é Um Dois Dois bichos Que tiveram Evento dedicado Meus anos Você encontra Subir no nível De garagem Enquanto classe S Bom Quatro carros Pedem chave E um Apenas um Carro Não perde chave E teve um dos Piores eventos Dedicados Pera ver Descobrir Quem é quem Caramba E se parar Pra pensar O NSX de corrida Com esse esqueminha Pega a mesma Final da Corvette GS Não pera Corvette Desculpa E se Vai ter Videozinho Ou livezinho De estrelas Briga Neste fim de semana Não tenha dúvidas Faz um tempinho Que não faço Então por que não fazer Tá bom Basso 344 Dourado E caramba Acabei errando a rota Ainda bem que eu tô em Ranges muito baixos Para cometer Vacilos como este Já fica a dica aí Criançada Quando você for correr Neste trecho Não peguem a rota Da gerente Entendeu O certo é você Pra passar reto E pegar naquela Sampinha Por baixo da ponte Morou E seja avisado Afinal já cometi Exerro Uma vez Em live Aparentemente Cometi Exerro Fazendo Vídeo Também De novo Salvo Por ter Salvo Por correr Em ranks Baixo Na mp2 Porque se fosse No mp2 Rank Mais Alto Tipo A liga Platina Entre aspas Já estarei Quarto Quinto Por aí Só preciso Parar De vacinar O tempo Todo Tá bom Tá bom Vence F40 NSX de corrida Bacal Queima G4 Mais Stingray 5x9 Arrineira E ganhado Caramba Então nós temos Nove carros lendários Na classe C Qual foi Demolovit Vamos fazer Esse comparativo Mais tarde Mas vamos ser sinceros Nove carros lendários Lendários Bom A classe B É apenas Pois Corvette E a huracã De curida A classe B Já estão Trouxentes Lendários Alguns Com desempenho De classe A E outros Mas de classe B Mesmo Enquanto a classe S Bom Só tem lendário Para quem Cria Um raro Classe S Abaixo da Centenária Qual é o motivo Bom Se eles trouxeram Nio E o P9 Que é um Jaterrinismo De burguês Por que não Eles inventaram Um carro Classe S Quatro Cegas E vamos Eu vou ser sincero Quem é que compra A classe Só pelo carro E não pelos benefícios Pelas fichas Pelos bônus De reputação Pelo bônus De ponto de troca As gasosas Vamos lá Vamos iniciar Esse debate Então Falando Nesse debate Eu fico feliz De que esse Acura Não vai tirar O queima GT4 Da Elite Quase C Porque é um carro Que bem Quase todas as pistas Graças ao esquema Da propção 10 Beleza Os dois Tem uma direção Muito alta Os dois Tem um bom nitro Os dois Não aceleram Tanto E os dois Tem uma baixa É só que o Acura Sofre Quando fica sem letra E também Não acelera muito São únicos Pontos fracos Mais fracos Do que o queima GT4 Que eu percebi No Acura Mas de resto O Acura NSX G3 Evo Consegue superar O queima GT4 Numa boa E com o rank Baixo desse É só O semanal De hoje Que tá rolando A BMW 8 Infestando Top 100 Com o rank Muito baixo E competindo Contra carros De rank Muito alto Será que Esse carro Vai ser nerfado No futuro próximo Ou vão arrancar Esse esquema De proporção 10 Acho que Seu esquema E 8 Pega 293 A 294 Por hora Acho que É a mesma faixa Do Infinity Em um rank Tão baixo Será que A GGLD Ou esse esquema Da produção 10 Só por esse Acura NSX G3 Evo Não ser tão Manco Do que Sua versão Normal Acho que A versão Normal Pega 338 Dourado Enquanto Esse aqui Sem nada Pega 313 314 Com nitro E shockwave 329 Com o P10 344 É talvez Uma diferença Mais bruta Vista Neste carro Do que em outros Tipo a BMW 8 O Gifnismo E mais Wanda Cian E o Apex O Apex Início de comparação Pega 349 Sem nitro E 358 Com nitro Com a P10 Caso esteja com as duas épocas Na velocidade máxima Não esquecem Até em Osaka O Acura Promete bagunçar Mas como não vai participar Da Igreja Com a Seu Sua argumento Acaba de ser In Acaba de ser Invalidado Ou no Mas quem quiser investir Pode investir Mas nem em mente De que esse bicho Não vai participar Da Igreja Com a Seu E vai saber Quando ele pode voltar Caso for Investir no Grand Prix Que se esse cara Sabendo que Você vai Tentar ir atrás Do carro Sem em mente De deixar no mínimo Como umas duas estrelas Porque Opa Aproveitando Já que Roubou A notificação Que tipo de vídeo De Asfalto Extremo Você quer Coisas no multiplayer Tempos por tempo limitado Algumas dicas De como investir Nos telos Estou aberto Às discussões Mas estou com um planinho De fazer vídeos De Asfalto Extremo E não ficar preso Apenas em lives Já que eu estou tendo Um bom progresso Apesar de ser difícil E de que uma galera Que eu conheço Começou a jogar Algumas ficaram no caminho Mas outras E ainda continuam Com o sonho Com o sonho Bom Outras pessoas Possuem o sonho E eu estou quase Chegando no 6 mil E eu vou dizer uma coisa Muito obrigado Por ficarem me acompanhando Desde o primeiro dia Que assistiram Bom É isso O vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que acharam Do Acura NSX de Kurir Se é um baita carro Se não vai valer a pena investir Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me siga nas redes sociais Que estão na descrição Um forte abraço Fiquem com os seus Tchau E até a próxima Falou